Olá, Serias de Luz! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do C das Estrelas. Hoje, antevéspera de Natal, dia 23. Matei, meu amor, já chegou! Então, hoje, antevéspera do Natal, estamos nós aqui. Olá, bem-vinda! Chamando o Matheus aqui para entrar com a gente. Dri, Viviana, olá, amado! Seja bem-vindo, Selma, bem-vinda! Então, dê uma boa noite aqui para a gente! Amores! Boa noite, boa noite, boa noite! Gratidão por estar aqui mais uma vez no canal C das Estrelas, lugar onde eu me sinto em casa, essa é Grégora que é família, né, para mim. E eu sou muito feliz de estar aqui mais uma vez, falando sobre nossos amados, falando sobre o momento atual, falando sobre esse final de ano e esse 2023 maravilhoso que está chegando. Com certeza! Então, é um imenso prazer que nós sempre sentimos quando você está aqui. Nosso público também te ama, porque nós fazemos parte dessa Grégora linda, esse povo maravilhoso que está aqui com a gente e que entende a nossa linguagem, né? Então, a gente fala sabendo que a gente está sendo entendido. Então, muito bem-vindo a vocês todos que estão aqui. E nós hoje vamos falar sobre os nossos amados que estão aqui, que estão chegando também. E aí, é isso a saber assim, vocês são da turma que acredita que eles estão chegando? Ou vocês são da turma que acredita que é tudo balela e que é simplesmente um reflexo do sol nos satélite de Elon Musk. É, sempre a mesma história, né? Sempre a mesma história, mesmo desvio, mesma desculpa, né? É um satélite, é isso, é aquilo. Mas não, meus amores, não é. Eles estão, de fato, chegando. Estão aqui há muito tempo, na verdade, mas estão preparando o terreno, né? Estão aos pouquinhos aí, dando sinais da sua presença, forçando o sistema de mídias a divulgá-los, né? E a acostumar as pessoas a essa ideia lentamente. Esse é um processo gradativo, né? Porque nós sofremos uma anestesia muito forte, né? Muito forte. Então, para que a gente seja reacordado, existe um processo delicado e paliativo. Então, é passo a passo, a gente vai fazendo cada movimento, cada um no seu ritmo, também sendo muito amoroso com o seu ritmo e o seu processo, né? De relembrança de quem nós somos. E eles nada melhor do que... Ninguém melhor do que eles para compreender esse nosso processo e entender esse passo a passo que tem que ser realizado para que eles possam novamente nos colocar na Confederação Galáctica, a gente volte a ser humanos galácticos, né? Porque é isso que vai acontecer, que a gente vai nos tornarmos, nós vamos nos tornar novamente os seres galácticos, né? Que vão interagir novamente com outros planetas, com outras civilizações, e vão fazer parte de toda essa egrégora da luz, que é a Confederação Galáctica de Luz. E nós somos um dos últimos convidados a voltar para essa egrégora, né? Porque dentro do nosso sistema, a Terra ainda é um dos poucos planetas que são planetas não confederados, né? Depois da queda da nossa consciência, a gente perdeu esse contato com a Confederação e foram instaladas essas barreiras aí de frequência, essas barreiras que, inclusive, nesse momento estamos nos reunindo, né, Bet, com muita força, para fazer uns pequenos rasgos aí nesse véu, para que já possa começar a entrar realmente na fisicalidade da energia da quinta dimensão, porque hoje a gente tem deslumbres de desdobramentos, a gente tem viagens astrais que a gente faz, a gente tem um processo de leves canalizações dessa energia, mas no sistema físico, de fato, aqui tridimensional, agora está no processo dessa energia começar a entrar com força mesmo, fazer mudanças que a gente consiga ver, visualizar, né? Então, e para aquele que precisa ver para crer, então está chegando a sua hora, né? Tem muita gente que precisa ver para crer as mudanças, né? Então, a sua hora vai chegar também, se você estiver no caminhar, você vai poder ver as coisas acontecendo, para você começar a acreditar, de fato, né? Porque tem gente que começa a dar uma livre, quando começa a ver as coisas mesmo, né? Então, aquela... Ah, o Beto está falando, o Matheus está falando, mas será? Só quando eu vejo, de fato, um arturiano caminhando aqui na minha rua, é que eu vou acreditar que isso realmente está acontecendo. E no fim de tudo isso, Bet, a grande mensagem dessa live, a grande mensagem deles nesse momento, é que quem está chegando, na verdade, somos nós mesmos, né? Sim. Na verdade, eles estão chegando, somos nós, né? Vocês que estão aqui são os avatares, são os seres das estrelas, são já os galácticos que estão recuperando suas consciências. Então, o primeiro contato, que a gente chama de o evento e o contato, não é nem necessariamente uma descida de uma nave e de seres aqui, mas a descida da nossa consciência estelar de volta, e esse primeiro vislumbre da quinta dimensão e dos seres estelares, ser através mesmo dos encarnados aqui, das sementinhas plantadas aqui em Gaia, que são milhões, são milhões de sementes estelares que foram aqui plantadas, que por um tempo ficaram dentro da semente, adormecidas, dentro da casinha, dentro do buraquinho que foi plantado ali, com terra por cima, bem escurinho, e agora que está começando a regar, está começando a sair da Terra, começar a ver uma luz, e aí começar a desabrochar, florescer, e esse processo que a gente está vendo agora é isso, é o florescimento dessas sementes estelares, nascendo aí lindos seres galácticos, seres divinos, tanta gente se descobrindo numa divindade, num aspecto de ser tão bonito, onde antes se via perdido, escurecido, comprimento aqui na Terra, e essa experiência para alguns terminou, essa experiência de não consciência, que é uma experiência apenas diferente, e uma escolha diferente da alma, e neste fim, começam a ter os vislumres dessa era da luz que está chegando, então quem está chegando, claro, claro, os arquiteturianos já disseram, eles estão sim, as naves que a gente está vendo são eles mesmos, há um projeto para esse reencontro muito em breve, mas primeiro, o primeiro movimento de chegada são realmente os seres estelares encarnados, e é eles que vão começar, somos nós que vamos começar a fazer esse processo, preparar a Terra, preparar a Terra, regar essas sementinhas, para que elas floreçam, e aí que eles possam vir com um terreno pronto, com uma Terra já mais adaptada para recebê-los, muitas armas vão estar aqui ainda e vão se assustar bastante com esse processo, não vão estar ainda prontas para isso, mas muitos de nós já estamos sendo preparados para esse movimento, E aí, Beth, dentro do nível de informação que você tem, dos primeiros movimentos, qual que é o primeiro objetivo deles de estar para cá, mas eu, pelo que recebi até agora, no sentido mesmo de revelação, o primeiro sentido do aparecimento é mesmo dizer, sim, exatamente, nós estamos aqui, agora vocês podem ver, e em segundo movimento, está acontecendo muito agora, a história é retirada de determinados seres não confederados, que já findou a sua experiência, eles não têm mais autorização para esse movimento não confederado aqui, e vão poder fazer as suas trapaças em outro lugar, as suas brincadeiras, os seus movimentos, em outro lugar, que são seres que vivem em um espaço onde eles ainda podem ensinar esses seres, porque eles formam uma escola, esses seres não confederados, eles criam uma escola para as almas experimentarem essa não consciência, e experimentar aspectos de si também, que precisam ser olhados, muitas vezes, eu, pelo menos, as experiências pessoais que eu tive com esses seres, foi de muito aprendizado sobre mim mesmo, sobre questões que eu precisava ver, e que eles dão logo de dia mesmo, nos mostram com muita força esses aspectos, então, os contatos que eu tive, assim, que eu tive a oportunidade, eu digo como oportunidade, porque quando você acessa algo, é uma liberdade de você poder conhecer, saber quem é, como é, do que se trata, o que tem a ver comigo, o que ressoa ainda, comigo, então, para mim, foram grandes oportunidades, e eu pude entender que era uma escola, que eles criam uma escola para as homens internadas com ciência, mas que para nós essa escola terminou, né? Alguns vão ser aprovados, né? Outros vão seguir o seu movimento evolutivo, mas aprovados. Aprovados, é uma palavra muito estranha, na hora que me... Não adequada. Não adequada. Alguns escolheram outra escola, outro movimento, e outros não. Fica muito melhor assim. É muito importante essa questão da gente ter essa consciência de que todos nós escolhemos. Agora, cada um escolheu o que achou que era melhor para si. Exato. Então, nós escolhemos uma coisa, os outros escolheram outras coisas. Ok, está tudo certo. Cada um o seu processo. Isso não significa que ninguém está na frente, que ninguém está atrás, que ninguém é melhor, nem que ninguém é pior. Nós fizemos escolhas diferentes. Alguns vão seguir e outros vão seguir em outro paralelo. Em outra escola. Todos nós vamos fazer esse movimento da ascensão em algum momento. Muitos podem não fazer essa escolha agora, não fazer esse movimento agora. e ok, está tudo bem. E esse movimento que você fala de que esse primeiro momento, somos nós que estamos aqui, que estamos abrindo a nossa consciência, que estamos preparando o terreno, é o que a gente está vendo. Muitos de nós, cada dia mais, falando, trazendo essas informações, trazendo esse conteúdo, trazendo essa energia, trazendo essa frequência, regando as sementes, para que mais para frente possa se dar este passo. Exato. E esse movimento, a gente tem que lembrar também que o que está aqui é só um fractal. Então, mesmo aqueles que não vão ascensionar esse fractal, já são ascensos em outro lugar. Todos já são mestres. Então, apenas uma parte desse ser não está escolhendo ascensionar agora. mas outras partes desse mesmo ser já são ascensionadas também. Então, todos são mestres ascensionados. Apenas alguns vão retornar a essa consciência agora, com esse fractal, e outros não. Então, porque nós estamos todos uma mesma consciência experimentando várias experiências. E existem seres que estão aqui em 3D, e tem o seu eu superior em 6D, 7D, 8D, 9D, sei qual D, e talvez não vão ascensionar esse fractal que está em 3D, mas tem o fractal já lá em décima de missão. Então, eu ser melhor ou pior é muito relativo. É relativo a essa experiência, a esse momento, a esse fractal que está aqui. Então, por isso que se você... Bom, quem está aqui provavelmente está ascensionando, quem está aqui não lá. Mas tem pessoas que sempre acham que eu não vou, acho que eu estou longe, acho que eu estou isso, que eu estou aquilo. É uma percepção desse teu fractal aqui, mas pode estar acontecendo um monte de coisa já no astral para a tua ascensão e você nem está percebendo. Porque quando chega na fisicalidade as coisas para a gente, já aconteceu um monte de coisas lá em outra dimensão e só depois chega aqui a informação. É verdade. Porque o campo é muito sutil, as frequências das outras dimensões são muito sutiles. Então, a gente não tem uma visão 3D disso. Porque tudo que está sendo feito lá, está sendo feito com a energia daquela dimensão. está sendo feito com a frequência daquela dimensão a qual provente aqui. Esse fractal da terceira dimensão ainda não acessa. Então, nós estamos aos poucos acessando o que está lá, mas ainda é muita coisa, muita coisa que está chegando e que a gente ainda não conhece. Então, o convite é sempre assim, se abra para o novo. Se abra para o novo. Porque a mente não consegue ainda conceber esse novo. Não valida. Não é? Alguém fez uma pergunta aqui. Se é normal ter sintomas. O verdade que podem ocorrer sintomas físicos, como fadiga, tontura, por conta dessa mudança de frequência, com certeza é absoluta. Você imagine só para lhe dar o exemplo, que nós temos um corpo físico denso que está sofrendo transformação. O nosso corpo, ele está há muito tempo imerso na terceira dimensão, nessa frequência densa. E, de repente, nós, todo o planeta, estamos passando por uma alteração de frequência. Gaia já passou, a frequência dela não é mais antiga, é uma frequência nova, muito mais alta. Nós todos estamos imersos nessa frequência. Gaia está ascensionando, fazendo a transição dela, a frequência dela está mudando, nós estamos aqui, nós estamos dentro de uma bolha, você imagine que nós temos essa atmosfera toda que é uma bolha, nós estamos dentro desta bolha, tudo que acontece aqui, nós estamos trocando o tempo inteiro. Aliado a tudo isso, nós estamos entrando no cinturão de fótons, de oceane, fótons, é a luz, então nunca chegou tanta luz quanto agora o planeta, e nós estamos recebendo dos nossos corpos, o que que acontece, os nossos corpos estão precisando se ajustar à nova frequência. e com esse ajuste que está sendo feito, a gente sente sintomas físicos, porque é uma alteração também física. Então, as densidades estão sendo liberadas e a luz está entrando em todos os nossos sistemas, as nossas células a nível atômico, não é uma coisa superficial, é atômico, e então a gente sente a mudança, aí a gente precisa descansar mais, por quê? Porque a gente está cansada, e a gente precisa integrar as nossas novas frequências, né, por que que a gente tem que descansar, por que que a gente tem que parar, por que que a gente precisa já de alguns momentos mais de silêncio, né, porque nunca se recomendou tanto meditação, né, para que que a gente possa integrar essas frequências, quando a gente integra essas frequências, a gente vai acessando mais da nossa própria consciência, então, como o Mateus estava falando, nós temos os nossos fractais em todas as outras dimensões, né, em várias delas, eles já estão vibrando numa frequência muito alta, mas nós não temos condições ainda de vibrar na frequência que eles estão, à medida que nós vamos utilizando os nossos corpos, né, acostumando essa nova frequência, aí a frequência vai aumentando, a gente acostuma, a frequência aumenta, a gente acostuma, a frequência aumenta, a gente começa a fazer essa conexão, esse alinhamento com eles muito mais refinado e começamos a receber deles as informações, as informações, né, que são nossas, do nosso superior, só que eles estão acessando mais do que nós, então nós estamos recebendo essas informações e essas informações elas vêm em forma de códigos, códigos de luz, aí a gente diz assim, a gente recebe de fora, não, a gente aciona os nossos próprios códigos, eles já estão em nós, é a nossa memória estelar, está tudo lá, tudo aqui, né, à medida que a gente vai recebendo, né, as frequências, as energias, eles vão sendo acionados, mas sempre dentro daquilo que a gente tem condição de suportar, sempre, na condição que a gente tem condição de dar conta, por isso que algumas pessoas sentem mais do que outras, né, e algumas percebem o seu processo muito mais rapidamente do que outras, porque elas estão mais prontas, né, de receber aquela frequência, aquela energia, e não tem resistência, então, integra mais rápido, avança mais rápido, percebe mais rápido, mais uma vez, gente, aqui não tem melhor, nem pior, quando eu falo mais rápido, é no processo individual, não significa que o outro está ficando para trás, não, significa que cada um está no seu tempo, por favor, é o, o Almir falou aqui, Bete e Matheus, vocês já são os melhores presentes para a minha alma, eu amo vocês, queridos, virou um queridão, um beijo para você, meu querido, pois é, nós amamos todos vocês, a gente, a gente chega nas lives, encontra as pessoas, as pessoas que são mais frequentes, a gente já conhece, está sempre com a gente, e a gente vai criando um carinho por essas pessoas, até porque depois vocês deixam comentários amorosos para a gente, às vezes vocês falam com a gente no direct, então isso tudo faz com que haja uma vinculação energética, porque o que acontece quando a gente está aqui na frente, quando a gente está aqui falando, vocês estão vendo a gente, vocês estão sabendo o que a gente está pensando, o que a gente está agindo, o que a gente está fazendo nesse mundão, a gente vê vocês aí, mas a gente não conhece as carinhas de vocês, a gente só vê ali os retratinhos, e às vezes nem retratinho tem, tem um símbolo, uma logomarca e tal, então, para a gente é importante quando vocês dão um feedback para a gente, quando vocês trazem algum conteúdo para a gente, porque a gente vai conhecendo mais vocês e até alinhando o nosso conteúdo que traz aqui, né, Matheus? É isso, e esse contato, esse reencontro, que eu falava antes, é o reencontro de almas que está acontecendo, são as famílias de almas se reunindo, se reconhecendo, a partir do momento que a gente começa a despertar o nosso ser, um dos estágios do despertar é essa reunião com a tribo, que a gente chama, porque uma coisa, você fazer o seu despertar sozinho, como os mestres faziam antigamente, tinha um ser despertando ali no meio de milhões e ele sozinho lidando com seus processos, e outra coisa é a gente estar aqui, 30, 40, 50 pessoas trocando códigos de luz, criando uma egrégora, criando um grupo, então, isso se chama de grupo ascensional, é quando a gente faz uma ascensão coletiva, isso é muito potencializado, quando nós reunimos 40 pessoas, 30 pessoas numa canalização, é como se a gente estivesse fazendo, se a gente fosse fazer 15 minutos sozinho, é 30 vezes 15, o que potencializa para cada um de nós, então, a gente cria grandes pontos de luz nesses encontros, e é lindo a gente poder interagir com vocês, conhecer vocês, saber quem são a nossa família de alma que está chegando nesses grupos, nesses coletivos, que está acompanhando a gente nesse processo, porque nós estamos como canal, mas, canal de todos vocês, porque a energia que se forma aqui é o que define o conteúdo que vai vir, o que a gente vai falar, qual a energia que a gente vai trazer, tanto que uma live é bem diferente de outra, né, Beth? Porque depende muito de quem está conosco, então, vocês fazem parte de toda essa canalização aqui, no astral, se a gente conseguisse ver, a Marisa consegue ter essas percepções, eu estou desenvolvendo, mas, no astral, todas as hierarquias espirituais de vocês, de cada um de vocês, se reúnem quando a gente se reúne aqui também, é a mesma reunião, aí tem o mentor da Beth, o meu mentor, o mentor da Almir, o mentor da Josiana, os seres que estão próximos de vocês ali, todo mundo reunido no astral, no mesmo tempo que nós aqui, emanando energia, emanando luz, trocando informações, então, a gente sai de uma live dessa, porque a gente sai recarregado, a gente sai energizado, a gente sai se sentindo muito bem, porque todas as egrégoras de luz se reuniram também, para emanar essa luz, esse momento, os seres das naves estão ali projetando luz, projetando energia, quando acontece uma canalização, acontece um monte de outras coisas na quinta dimensão, ativações em vocês, acontecem, ativações DNA, de códigos de luz, códigos entram no corpo de vocês, então, existe todo um mecanismo muito além do que as palavras que a gente está dizendo, ao invés de estar reunidos aqui com vocês, a gente provoca um movimento energético muito maior, que não é perceptível, então, para vocês terem consciência do que acontece nesse tipo de reencontro, e por que é tão importante a gente agora estar se encontrando. Todos os mestres estão dizendo, todos os seres estelares estão dizendo, é o momento de vocês se unirem, é o momento de vocês estabelecerem a era da luz, porque todos aqueles que fizeram essa escolha devem se unir para potencializar esse movimento para que ele aconteça nesse momento, né, então, a gente vai solicitar a interferência divina através das nossas uniões, através das nossas vibrações, nossos movimentos, e aí, Beth, está acontecendo tudo aquilo que a gente falava, né, quantas vezes a gente dizia que nós íamos ser um pilar de luz, que nós íamos ser um farol de luz, que nós íamos nos reunir, que nós íamos ter grupos, que nós íamos ter isso, ter aquilo, no início, quando a gente canalizava isso, a gente não conseguia imaginar muito bem como seria, né, e agora está acontecendo, eu quando recebi as primeiras canalizações sobre isso, eu tinha duas pessoas na minha live, era eu e mais duas pessoas e eu dizendo que nós íamos sendo de grandes grupos e que nós íamos criar portais de luz, se tinha duas pessoas na minha live, e eu não conseguia imaginar muito bem, né, exatamente naquele momento, mas os seres já sabiam como as coisas iam ser. Com certeza, né, e agora a gente está fazendo isso e já está canalizando próximos passos que vão acontecer ano que vem, que vão acontecer nos próximos tempos, e assim, a Zeni pediu sobre receber os códigos em nosso corpo, sim, Zeni, quando a gente está falando aqui, quando a gente fala sobre despertar, sobre ascensão, sobre seres estelares, toda a palavra, toda a energia que a gente emana quando fala sobre isso, emite códigos, principalmente em canalizações, né, e esses códigos de luz, essa linguagem da luz que a gente chama, ela é conhecida como uma terceira linguagem, uma linguagem invisível que é transmitida de forma instantânea, simultânea com a nossa palavra aqui, e ela vai entrando nas células, no corpo de vocês, e aí acontece aquilo que a Beth falou, vocês vão entrando em contato com essas energias e o corpo de vocês começa a mudar, começa a ter que transmutar as outras energias, porque um copo, ele, ou ele pode ser cheio de água limpa ou cheio de de água misturada com outra coisa, né, então quando começa a entrar mais água limpa, mais luz, vai transbordando, as outras coisas vão saindo e vai ficando um copo cheio de água limpa, então é mais ou menos isso que vai acontecer com o corpo, quando entra luz nele, ele vai expelindo as outras energias, as outras frequências, porque não conseguem, como é que eu posso dizer, estar ao mesmo tempo, porque quando não tem luz e você liga a luz, a sombra foi, já era, então elas não coexistem, e aí o corpo faz todo um processo para expedir essa sombra, expedir essa energia, não luz, essa energia diferente que a gente acumulou ao longo do tempo, e por isso que a gente passa por todo esse processo físico, esse processo físico. Afinal de contas, nós estamos aqui com o corpo físico, e a gente viveu muitos éons com esses corpos físicos que foram guardando essas memórias. A Isa perguntou aqui quando vai ter meditação coletiva. Gente, eu faço sensações energéticas em todas as luas e portais, hoje nós temos uma meditação, canalização, as 21 horas, hoje é a lua nova, e nós estamos com um alinhamento de cinco planetas, sabia, Matheus? Não sabia. Cinco planetas que estão alinhados, e cada dia a gente vai conseguir encergar um no céu, junto com a lua. Vai ser muito interessante. É um observatório que vai ter aí amanhã. Eu li numa página de astronomia, se não me engano, eles falando sobre esse alinhamento, eu achei muito interessante. Eu até anotei aqui, Vênus, Mercúrio, Saturno, Júpiter e Marte. Entretanto, tem também Urano que não vai ser visível. Mas também vai estar alinhado. Então, hein? Também vai estar alinhado. Vai estar alinhado, mas ele não vai ser visível. Os outros vão ser visíveis ao lado da lua. Vênus a gente já vê sempre, né? Marte também eu vi outro dia. No dia 7 de dezembro a gente estava voltando aqui para Salvador e tinha aquela luzinha rosada ao lado da lua. Aí eu disse, gente, o que é isso? Será que é Vênus? A minha filha disse, não, está muito rosado mesmo, mas deve ser Marte. Aí eu fui pesquisar na internet e era Marte que estava lá ao lado da lua. Então, assim, a gente começa a ficar observando, né? O céu. A Isa, a Isa disse que vai estar na tua sessão. Explica para ela como é que faz para adquirir para estar lá. Ah, ok. Isa, terminando aqui, você me manda uma mensagem no direct, porque eu acho que eu não botei esse link na minha bio. Eu já não sei, porque é tanto link, gente, que eu tenho que ficar trocando, 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 eu já não sei se esse eu alterei ou não alterei. Eu acho que ainda está no dia 21. E como quem colocou hoje no story, não fui, eu falei, minha filha, eu não sei se ele colocou, ela colocou. É possível que esteja no story, mas não posso confirmar. De qualquer forma, você pode me mandar um direct ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que está lá na bio, que a gente passa para você o link. Qualquer coisa, eu mando ela também, a minha amiga tem contato. Ah, então pronto, está resolvido aí. Nessas sessões, a gente conversa e depois a gente tem canalizações. Essas canalizações, elas trazem códigos de luz, trazem ativações e alinhamentos. E as últimas sessões foram maravilhosas, foram lindíssimas. Na última sessão, no dia 21, a gente trabalhou, eles trabalharam, eles trouxeram o pessoal da nave Santa Esmeralda. Nossa, foi lindo. Trabalharam com a energia verde e depois fizeram uma ativação com a frequência diamante. Foi muito lindo, muito lindo. Nossa, poderoso. Foi profundo. A Chiara com os arturianos trouxeram também a ativação da luz verde no cardíaco. Então, foi bem intenso. E eu achei interessante porque eles disseram assim, eu não lembro de tudo das canalizações, mas algumas partes ficam registradas. Acho que é para a gente lembrar. E eles disseram assim, que bom que vocês estão preparados para receber dessa frequência. A frequência diamante é uma frequência muito alta. E nem todos estão prontos para receber. Então, o grupo que está aqui, o grupo que vai receber depois, quem vai acessar depois essa canalização, esse processo que eles trazem através das tecnologias deles, vão ser pessoas que estão prontas para receber dessa ativação. E nem todos vão estar prontos. E eu estou com um processo dos pleiadianos que eles me trouxeram um ano atrás. Em janeiro de 2022, eles me trouxeram, não sei se vocês já viram falar, né, Matheus, desse processo. E eles me disseram assim, grupo pequeno, 12, 12 encontros, vão ser 12 trabalhos. E aí, meses depois, eles me trouxeram os temas dos encontros. Isso eu gravei, né, falando. Essa é bem na canalização. Quando eu fui botar no papel, faltava o encontro 11. Aí eu disse, ok, não está na hora. Eles não me passaram o 11, que era para segurar. Como diz assim, não está pronta ainda, né? Quando chegou a hora, eles me trouxeram o restante do processo e a gente já está organizando para começar em janeiro. E eles disseram, nem todas as pessoas vão fazer esse processo. É um processo de aprofundamento muito intenso que não dá para todo mundo fazer. Não dá para todo mundo fazer, participar. Porque precisa que a pessoa tenha uma preparação energética, né? Então, é importante que a gente vá aos poucos se preparando, porque eles estão trazendo muita coisa. E cada vez eles vão trazer coisas com frequências mais altas para que a gente possa acessar os nossos próprios espaços, né? E expandir a nossa consciência. Senão, a gente fica parado na mesmice sem dar os próximos passos. Eles sempre dizem assim para a gente, veja, qual é o seu próximo passo? Qual é o seu próximo passo? Qual é o seu próximo passo? Então, assim, a gente está caminhando, seja um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, né? Aqui, na nossa analogia de tempo, né? Porque não existe mais rápido nem devagar. Mas, estamos todos em movimento. Estamos todos em movimento. E o movimento é interno. E quando a gente faz o nosso processo interno, a gente está caminhando. Muito bem. Vou trazer um florescimento agora para as sementes. Vamos fazer uma meditação. Ah, também convidar a Isa para dia 29, né? Não sei se você já comentou alguma coisa. Ah, sim. Eu ia falar disso e me esqueci. Nós estamos fazendo um encontrão dos Trabalhadores da Luz. No dia 29, às 18 horas, vai ser pelo YouTube do C das Estrelas, onde nós vamos fazer doação da energia do amor e da luz. Tá? Então, acho que agora, no Natal, a gente já deve divulgar o post e o link para no dia vocês poderem participar. Podem passar para quem vocês quiserem. Chamar todo mundo para receber. é apenas doação de amor e luz pelos trabalhadores da luz. Hoje eu estava olhando o grupo, nós estávamos em 85. Vocês imaginem a potência de vocês receberem doação de 80 e muitas pessoas. É que eu acredito que daqui para lá ainda deve ter mais algumas pessoas. Mais de 100 pessoas. Hein? Mais de 100 pessoas. mais de 100 pessoas. Então, tudo certo, né? A gente abriu para quem quiser se juntar a esse grupo de trabalhadores da luz. Entra em contato com a gente que aí vai participar do grupo dos trabalhadores da luz que são os doadores, tá? E os outros vão estar recebendo. Não que não sejam trabalhadores da luz, né? mas vão estar recebendo para explodir mais ainda a sua luz. Então, estão todos convidados. Obrigada por lembrar meu, Matheus. É uma corrente que acontece. Porque quando você vai e recebe essa luz, você sai depois e entrega para aqueles com quem você encontra. Então, mesmo que você não esteja como canal naquele momento, você se torna. porque os códigos de luz, gente, eles ficam no nosso campo. E depois, quando a gente entra em contato com as pessoas, a gente passa esses códigos mesmo sem saber. A gente entrega a luz para onde a gente vai. Isso é real. Acontece mesmo, né? Em terceira linguagem. Por isso que, muitas vezes, a gente percebe que depois que nós desenvolvemos uma certa luz no nosso campo, quando a gente está envolvido em determinados lugares, as pessoas começam a despertar também um pouco mais para as coisas. Automaticamente, só no contato conosco. Por quê? Porque a gente transmite em terceira linguagem esse código da luz. Então, mesmo que você seja um receptor, depois você vai ser um doador na sua vida. Ao teu redor, você vai doar. Uma coisa interessante que acontece é todos esses processos energéticos, eles trazem possibilidades de cura. Ninguém cura ninguém, né? A gente se cura. Mas a gente está pronta em muitos aspectos nossos para nos curarmos. E quando essa energia, essa frequência chega, a gente se cura automaticamente. Aquilo, aquela densidade, aquela impregnação, ela se solta. Ela é transmutada. Toda vez que nós transmutamos alguma coisa e nos curamos, um número imenso de pessoas de pessoas que têm ressonância com aquele processo e estão prontas também para soltar, são curadas. Porque elas estão prontas, veja bem, não é a gente que está curando elas, elas estão prontas para soltar aqui. Quando há uma mobilização energética, uma frequência que é acionada e a gente libera, outras pessoas que estão em ressonância também liberam. e assim vai se fazendo o trabalho da multiplicação. Cada um que vai se liberando e se soltando vai aumentando a sua frequência. Então, é um processo interno, porque a nossa frequência vai elevando e é uma frequência externa na qual nós estamos imersos, que possibilita a nossa liberação e cura. O que que os seres desistentes fazem aqui? Eles não chegam aqui para curar a gente. Eles criam a condição da gente se curar. Eles modificam a frequência e a gente naquela frequência a gente consegue fazer o nosso processo e alavancar e dar mais um passo. Então, quando a gente vai para as naves arturianas, quando a gente vai para as mad beds, tudo isso, a gente vai porque a gente está pronto para ir. Porque se a gente não tiver pronto para soltar, a gente nem vai porque a gente não faz escolha. Então, eles estão aí, eles estão dizendo tudo, eles estão trazendo tudo e alguns estão escolhendo e outros não estão escolhendo. Por quê? Quem está escolhendo está pronto, quem não está não escolhe. E é tão simples assim. Pessoas que não estão prontas não ficam uma live dessa? Por quê? Porque isso não ressoa, não faz sentido para a pessoa. E está tudo bem. E está tudo certo, é o momento dessa pessoa e a gente não vai ser ingênuo, como eu já fui um dia, de acreditar que todo o planeta vai acender, que todos os seres que estão aqui vão acender. Eu acreditava que sim. Aí um dia a amiga me disse que não. Gente, eu tomei um susto, um baque assim. Como assim? Não? Não, não vai todo mundo. E aí eu disse, gente, que interessante, não é? Como a gente vai para um lado romântico, não é? Acreditando que todos vão fazer a mesma escolha. Eu estava romantizando a ascensão. Não! As pessoas vão fazer escolhas diferentes. E aquelas que escolherem não ascender, está tudo certo. Porque elas vão ser encaminhadas, essas consciências vão ser encaminhadas para outros planetas que estão na terceira dimensão. E elas vão continuar dando os passos delas até o momento em que elas escolherem. Porque esse é o destino. Se existe uma coisa que é um determinismo, digamos assim, é uma palavra que eu não gosto mas nesse caso eu posso usar, é que todos vamos evoluir. É inevitável. Todos. Todos. É inevitável. É adiável, mas é inevitável. É adiável, mas é inevitável. Justamente, isso aí foi perfeito. É adiável, mas é inevitável. E eu fico, às vezes, fazendo uma pequena analogia que as pessoas dizem assim, ah, mas meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu sobrinho, porque não vai, porque ainda está muito denso. Gente, é a mesma coisa aqui quando a gente desencarna. Não faz diferença nenhuma. Desencarnou, vai para outro lado. Já vai cada um com um lado. Aquela pessoa só saiu do seu campo de visão, ela não deixou de existir. É outra visão matizada que a gente tem, de que, ai, meu Deus, perdi fulano, nunca mais. Vai ver sim. Não se preocupa não. Em algum momento retorna. Então, assim, Jamais que ela com a família, com certeza faz parte do teu grupo de almas. Em algum momento tem que te encontrar. E eu estava na Seite Honore, quem me conhece sabe que eu passei por algumas religiões porque eu achava que o meu caminho estava nas religiões. Até um dia que eu joguei tudo para o alto e disse, não, agora sou dona de mim e não consigo mais nada, saio de todas as caixinhas. Aí eu estava na Seite Honore e ele explicava a morte assim. A morte é você vem caminhando por uma calçada com outra pessoa. Em determinado momento, aquela pessoa vira a esquina. Entendeu? Ela não deixou de existir, ela só saiu do seu campo de visão. Eu trouxe isso para a minha vida. E, gente, é uma grande verdade. Desapego. Então, assim, as pessoas que não forem para a terceira dimensão, que não forem para a quinta dimensão, vão continuar na terceira dimensão, a escolha delas e elas vão para onde elas escolherem ir. E isso independe da nossa vontade. Independe. Se seu filho escolher, fazer outro caminho é escolha dele. Respeite. Se teu pai, seu marido, o amor da sua vida, estiver fazendo uma escolha diferente, respeite. Escolha dele. Essa é a palavra, a atitude mais iluminada para mim que existe. O ser que está se iluminando respeita para o outro e respeita as escolhas do outro. Alguém fez uma pergunta aqui? Quem não for para a quinta dimensão vai desencarnar? Sim, vai. Vai desencarnar e vai ser retirado da honra bi-terrestre, o Matheus já falou num programa inclusive que está lá no nosso YouTube sobre as dimensões onde a quarta dimensão é onde a quarta dimensão é onde nós estamos após o desencarno. Essas pessoas são encaminhadas para lá e depois são retiradas. Muitas, muitas, muitas consciências já foram retiradas. Muitas já fizeram a sua última encarnação aqui no planeta e já foram retiradas. Vocês acham que esse processo se deu nesse último ano? Não, esse processo é um processo muito antigo, muito antigo. Em 1990. A transmigração começou em 1969. Pois é. Então, assim, você imagina, né? Mudou a linha do tempo, que era para ser apocalíptica e aí mudou a linha do tempo para a transmigração planetária, para a transição mais leve e aí começaram já espírito para cá, espírito para lá e aí veio milhões para cá. A gente viu que o aumento da população foi imenso, né? Porque abriu-se a janela de oportunidade para um outro tipo de transição planetária. Muitas pessoas quiseram daí vir, né? Porque como seria mais leve, mais sutil para transitar e também para ajudar na transição, aí milhões vieram para cá e outros milhões vão já sendo retirados já para o outro lado. Justamente. Então, hoje nós estamos recebendo aí as crianças com outra frequência, né? Com outras fitas de DNA já ativadas. Algumas, né? A gente tem como se elas fossem anormais, por quê? Porque a gente rotulou, né? As pessoas que são iguaizinhas são normais. Aquelas que não são iguaizinhas são anormais. Gente, não existe anormal. Existe diferente, tá? E todos somos. Então, nós temos alguns seres que chegam aqui com outras habilidades, outras percepções que nós, que já estamos aqui, né? Ou que viemos ainda com só duas ligas do DNA, não conseguimos perceber, né? Esses seres, eles não são doentes, né? Eles não estão com uma anomalia. Eles estão trazendo para a gente novas percepções, novas formas de estar. Eles têm uma sensibilidade, uma percepção muito mais ampliada e por isso eles reagem dessa forma. Mas eles estão chamando a nossa atenção para que existe um novo. Então, a gente está vendo o quê? muitos autistas, né? Muito hiperativos. TDAH, né? TDAH, né? Meu filho tem um diagnóstico de TDAH. Entretanto, esses seres, né? Seja no espectro, eles chamam de espectro, porque não conseguem classificar, né? Então, eles colocam um espectro que ele é bem amplo, né? Onde se você tem não sei o que lá, você está dentro do espectro. Se você demorou de falar, né? Você não. Se alguma criança demorou de falar, ela está dentro do espectro autista. Se ela tem uma reação mais exacerbada com o som, ela está dentro do espectro autista. Só que a gente tem visto, né? Que eles têm uma outra capacidade desenvolvida que a gente não. aí a gente tem séries como aquela da advogada, né? Uma advogada extraordinária que está na Netflix, maravilhosa, que é uma advogada autista. Então, a gente vê todas as reações dela, as dificuldades dela de relacionamento, né? De interação. Entretanto, ela tem uma memória fotográfica, né? Fabulosa. e ela faz links, né? Ela pensa fora da caixa. Então, ela resolve porque ela está sempre buscando coisas fora da caixa. Tem um outro seriado, acho que esse é americano, que é de um doutor, né? De um rapaz que ele tem duas ditas anomalias, né? Então, ele tem muita dificuldade em ser aceito no hospital, mas quando ele é aceito, aí mostra também a dificuldade dele do relacionamento, hein? Um doutor. É. E como ele tem memória fotográfica, né? E tem uma outra aí que faz essas ligações todas, ele é assim, um gênio, né? Então, assim, o quanto a gente precisa mudar o nosso olhar para essas pessoas. Eles estão trazendo para a gente coisa nova, novas possibilidades e a gente está, muitas vezes, fechando a porta só porque a gente tem preconceito. E aí, a gente quer conhecer a galáxia, meus amores, a gente vai ter que trabalhar profundo o nosso preconceito, porque a gente está falando de a gente conhecer seres que têm aspectos de louva a Deus, gigantes, a gente está falando de conhecer seres felinos enormes, a gente está falando de conhecer seres dos mais diferentes aspectos. Isso, comportamental, visual, de... Então, a gente vai precisar, esses seres estão vindo para nos ensinar a lidar com o preconceito diferente, como o Beto falou, porque para nós voltarmos a ser cidadãos galácticos, a gente vai ter que trabalhar muito profundo isso. A gente tem dificuldade de se aproveitar com uma pessoa que tem uma escolha diferente da nossa sexualidade, tem gente que ainda consegue lidar com uma cor de pele diferente, então, como é que vai lidar com um ser visual completamente diferente? Então, a gente está sendo educado sobre esse processo de respeito e de preconceito há muito tempo para que a gente possa voltar a ser seres galácticos. Isso vai ser muito necessário, por isso que os primeiros que vão vir para cá são seres pleiadianos, que são loiros de olhos azuis, bonitões e humanos, parecidos com a gente, mas uma aparência muito semelhante, então, por isso que os primeiros vão ser assim, para que a gente não tenha esse choque tão grande. Mas depois, quando nós nos tornarmos definitivamente galácticos, vão vir criar bebês de todo tipo de civilização. Então, vão ser escolas intergalácticas, crianças de várias raças diferentes, ser professores de outras raças, então, é uma civilização que a gente consegue imaginar, ela é muito diferente, muito diferente. Se você colocasse uma pessoa de cada país numa sala, já seria mais ou menos um aspecto como esse, porque o nosso planeta já é subdividido em que cada região do planeta as pessoas são um pouquinho diferentes, mas nada comparado a uma civilização intergaláctica. Pois é. Para quem já assistiu Star Trek, para quem já assistiu Star Wars, eles estão começando nessas mídias, nesses filmes, também a mostrar como seria uma civilização como eles. Os caras lá no Star Wars, eles entram num barzinho, tem uns caras com um aspecto muito diferente, eles sentar tomando uma cervejinha, conversando com o outro, então isso é uma civilização intergaláctica. Quanto a gente vai ter que evoluir para conseguir lidar com isso? E esses seres autistas, como você comentou, eles têm algumas limitações, porque eles também estão comprimidos num corpo tridimensional. Então, é essa compressão que acontece na encarnação aqui que faz com que eles tenham essas limitações, mas a partir do momento da transição, isso termina esses diagnósticos. Eles são totalmente libertos do ser deles completo e isso acaba. Não existirá autista na quinta dimensão, porque o autismo nada mais é do que uma determinação de um ser que tem um aspecto diferente, mas também uma limitação que ele desenvolve por encarnar na terceira dimensão. Porque o ser dele está muito além desse corpo tridimensional e aí é como se a alma dele não se ajustasse 100% a esse corpo. É o que acontece, eles não ajustam 100%. Muitos seres também que são extremamente lumínicos quando vêm para cá acontecem de ter muitos problemas físicos também, alergias muito graves, doenças graves, porque não conseguem se ajustar totalmente ao corpo físico, o corpo físico ele começa a sentir reações dessa alma muito lumínica. Então isso acontece bastante também, que vai parar de acontecer quando a gente tiver corpos dispositivos diferentes, um pouco mais elevados, que vai permitir encarnar seres de quinta, nona dimensão tranquilamente, de forma leve, sutil. Então se você tem que ver com esse diagnóstico, sabe que ele é muito especial, muito especial. A gente está vendo muitas crianças com essas alergias, né? Alergia a ovo, alergia a laticínios, alergia a farinha, muitos, 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 né? Por quê? Porque tudo isso é processado, né? Então, o corpo dele está rejeitando isso. E cada dia a gente vê mais claramente, né? Em maior quantidade isso. Eu queria responder uma pergunta, porque eu já perdi a pergunta, mas eu me lembro que ele diz assim, quem desencarnar vai para um lugar inferior? Não. no meu ponto de vista, a gente não desencarna para ir para um lugar inferior. Nesse momento, a gente vai, não é isso? A gente vai para um lugar igualitário na frequência que a gente está, né? Então, assim, se antes, né? A gente reencarnava e vinha para a Terra, ia para cima, ia para baixo e ficava aqui, agora simplesmente vai para um outro planeta que tem a mesma frequência, né? que aquele ser está vibrando. Ele não está sendo punido. Presta atenção, não é uma punição. Não há punição, não existe. Não é punição, tá? É uma realocação para que aquele ser se sinta confortável na escolha dele, na vibração dele. É o melhor para ele. Ele vai se sentir muito estranho. Porque ele não vai se sentir confortável aqui. Ele não vai estar ressoando com essa frequência nova. Então, ele vai ser realocado. E ok, ele vai se sentir super bem lá. Por quê? Porque ele vai estar na frequência que ele está vibrando. Está tudo certo. tudo. Então, a música pediu também, ela pediu se as pessoas vão desencarnar já esse ano. Não, gente, calma. 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 Calma que seus parentes não vão morrer ano que vem, todo mundo. Fique calmo. É um processo gradativo. É um processo que leva algum tempo ainda. Vai acontecer ascensões, sim, já no próximo ano. Vai acontecer transmigrações, já sim, no próximo ano. Os seres não confederados, provavelmente, já sejam todos removidos, muito em breve. O que eu falo, os seres desencarnados e encarnados também. Quando eu digo não confederados, é diferente daquele ser que está aqui em terceira dimensão e não vai ascensionar, escolhe ir para um planeta tridimensional. Existem alguns que é um pouco diferente. São seres que estão definindo o planeta como tridimensional, que são os líderes que criaram esse sistema da maneira como está. Então, esses, eles precisam ir porque não há como construir um novo mundo sem retirar aqueles que construíram este, desta maneira. Então, há alguns que foram os seres que criaram essa escola e esses já precisarão de ser retirados muito em breve para que possa ser reconstruído um novo contexto do mundo. Porque estes seres, eles não só não querem passar para um outro estágio, mas alguns deles também não querem que outros acinem. Eles ainda têm essa escolha de não querer que o próprio planeta, talvez, até ascensione. Alguns ainda têm essa escolha. Porque eles querem continuar tendo esse sistema da maneira que ele é. Eles querem muito que seja assim porque para eles é muito agradável dessa forma. Então, eles vão poder ir para outros mundos e estabelecer essa política deles em outros locais. Esses já serão meio que retirados de imediato e talvez seja uma das primeiras ações do comando Asta quando chegar aqui, por exemplo. o comando é quem faz esse movimento. Queridão, a nave está aqui, esse é o momento de partir, vamos lá para outro mundo que lá se joga o jogo ainda que você gosta de jogar, esse movimento que você gosta de viver. Então, é mais ou menos assim, serão movimentos de alinhamento. Vamos para cá, vamos viver ali. Ah, você quer ficar aqui na Nova Terra? Ótimo, você ajudou a construir na Nova Terra, a pessoa movimenta funcional, vem cá, vamos trocar o teu corpo, botar um corpo de quinta dimensão e aí você volta lá e continua essa experiência. Isso vai acontecer também, a gente vai ter um outro dispositivo um pouco mais evoluído do que esse para poder viver em quinta dimensão. Mas calma, gente, não vai ser tudo em 2023. 2023 é lindo, é maravilhoso, mas ele não vai comportar todos esses acontecimentos, tá? É muita coisa para humano. Então, a gente estima o maior processo da transição até 2025, 2026. Então, a gente está falando em mais três, quatro anos para muita coisa acontecer nesse movimento agora do ápice da transição planetária. Mas fiquem calmos, tá? Vocês não vão perder várias pessoas queridas aí já em 2023, não vai ser... É ápice, mas não é o fim do tempo não, viu, gente? É porque tem gente que vai ficar favorada, né? Falar todo mundo vai morrendo. Presta atenção em uma coisa. Os processos de transição, de modificação, eles acontecem em centenas de anos, às vezes milhares de anos. Nós que escolhemos ascender, nós já viemos de outras encarnações, fazendo a preparação para a gente já ter uma frequência para poder ascender. Não foi assim, eu nasci, Bete, aqui agora e eu vou ascender nessa encarnação. Não, eu já vim mais estrago. Uma vida só. Me trabalhando, passo a passo, para hoje, na hora que as coisas acontecem, a gente desperta. Porque, assim, as coisas não são impostas e elas também não chegam de uma hora para a outra, por exemplo. eu nunca fui atrás de ver disco voador. Eu nunca fui o fóloga, eu nunca estudei ufologia, eu nunca me preocupei com isso. E eu estou um pouco me lixando se eu vou ver uma nave ou não fisicamente, porque eu as vejo sutilmente, energeticamente, eu tenho certeza que elas existem. Eu sei que eles estão aqui. Às vezes eu vejo, às vezes eu não vejo. mas eu tenho essa certeza dentro de mim. É o meu ser que acredita. Então, eu já vim pronta da outra encarnação e da outra e da outra. A gente vem limpando, fazendo um processo de limpresa, gradativo, gradativo, e quando chega aqui agora, as coisas chegam para a gente e a gente simplesmente escolhe eu quero acender. Olha, veio isso, veio do seu ser. É o seu coração que está dizendo, é a sua alma que está te chamando. Então, você veio para isso. Outras pessoas não vieram preparadas para isso. Elas também estão num processo e em determinado momento elas vão escolher. Não significa que 2023, como 2022 foram anos marcos, 2022 foi um ano marco, 2023 vai ser também. Por quê? Porque a frequência está subindo. a frequência está subindo. 2024 vai subir mais, 2025 vai subir mais. E você acha que vai parar? Não vai parar não. Só que cada um de nós veio com a nossa script encarnatório. Então, não vai ter um desencarnar em massa de dizer assim, todo mundo que não escolheu vai desencarnar. Não, não existe isso. Cada um vai no seu tempo. Algumas pessoas vão ficar aqui até 2030, 2035, não sei. aí foi a escolha de cada um quando fez lá seu contrato de encarnação. Eu digo que eu vou pegar os 100. Vou passar dos 100. Já digo isso há alguns anos. Mas assim, se eu precisar mudar de corpo, ótimo, tira essa consciência por um outro corpo, mais sutil, porque eu estou trabalhando muito e sutilizando muito meu corpo. mas se ele não for suficiente para fazer a transição, muda, gente, qual é o problema? Eu não sou o corpo, eu sou a consciência. O corpo é um instrumento aqui. O que a gente... É o filme Avatar ensinando muito isso, né? Às vezes a gente acredita que a morte é dolorosa, né? E que a gente precisa romper com muita coisa, coisa, né? Não, não, a gente não vai ter mais essa morte como a gente conhecia, né? A gente vai ter um desencarne como a gente já viveu e depois a gente vai passar por outros processos diferentes. A gente está indo para outra dimensão. A gente está escolhendo ir para outra dimensão. Então a gente não vai passar por um desencarne doloroso. Aqueles que tiveram escolhido não vão precisar passar. Aqueles que passaram é porque escolheram passar daquela forma. Porque ainda não liberaram as densidades que precisavam liberar. Mas por que não liberaram? Porque não estão prontos. É o processo dele. É a escolha dele. Não tem erro no universo. É uma sincronia perfeita. E tudo tem seu tempo para me caminhar. no universo. Não existe desencontro, não existe tempo errado, tempo certo. Existe o tempo divino. Isso e está tudo certo. Está tudo certo. E falando em tempo divino, a gente às vezes diz assim, ah, eu já sei qual criar. E aí a pessoa quer manifestar aquilo imediatamente. Existe um tempo divino. Existe um tempo de ajuste. A gente está cocriando há muito tempo a mesma coisa. Repetindo, 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 repetindo. Aí a gente precisa de um tempo de ajuste da nossa frequência para a gente aprender a vibrar no novo, aprender a vibrar nas novas escolhas para a gente poder trazer para cá. Aí na primeira dificuldade a gente diz assim, ah, isso não funciona, não dá certo, eu não sei qual criado. Aí vai para a criança mal criada, bate e pés. E desiste. Não, gente, precisa de um ajuste. A gente vai aprendendo aos poucos a partir da auto-observação. O que é que eu estou criando? Olha para a sua vida. O que é que você criou hoje aqui e agora? O que é que você está vivendo? Você está vivendo em relações problemáticas, seja familiar, seja amorosa, seja de trabalho, seja lá o que for, você criou, você pediu por aquilo, porque ali tem algum aprendizado para você para você poder soltar. Então, você vai precisar desaprender aquela forma que você criou para aprender uma forma de criar relações harmoniosas. Mas, primeiro, você precisa olhar para aquilo que você criou, que é o seu aprendizado, e começar a agradecer, e começar a olhar o que tem de bom ali, porque tudo que chega para a gente é aprendizado. Tudo que chega para a gente e a gente se dá conta é consciência que chegou. E consciência que chegou é a hora do start. Quando a consciência chega é o start para você mudar. Então, olha, agradece e dá o próximo passo. Sem querer que o próximo passo seja a resolução definitiva e imediata daquela situação. Espera o tempo divino acontecer, faz a tua parte e tudo acontece. Esse é o processo de entrar no que o budismo chama de um processo de aceitação, de você aceitar tudo aquilo que vem e se colocar no lugar do observador, de entender cada situação. E aí, nós entramos no processo do despertar da espiritualidade no dia a dia, na prática, de eu saber lidar com as coisas que acontecem na minha vida sem o meu movimento reativo também. Isso. Também tem isso. Porque as situações vão acontecendo e a gente... As situações que a gente cria mudando quando a nossa reação muda. Quando o nosso comportamento muda. Nosso movimento interno muda. Hoje, eu recebo uma situação que se eu recebesse há cinco anos atrás, eu agiria de forma completamente diferente. Então, as situações que podem acontecer ainda no meu campo, olha, eu posso dizer que na minha vida acontece pouca coisa já em desequilíbrio. Já pouca. Movimentos mais fortes. Mas se acontecer, eu vou olhar e dizer, ok, beleza, e o que eu tenho a aprender com isso? O que eu posso fazer em relação a isso? Vou respirar, vou refletir, vou pensar, e depois eu vou agir. Agora, a gente está muito programado no sistema reptiliano, no sistema límbico de reação e daquele movimento instintivo forte e essa pessoa fez isso comigo, vou lá, vou tirar a satisfação, vou não sei o quê, por que ela falou isso sobre mim, não sei o quê, esse processo intenso de querer reagir. Ou começa a questionar, aquela questão de questionar a Deus, por que Deus está acontecendo comigo? Aí o teu mentor vem e traz uma folhinha assim, por causa disso, 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 ah, bom, entendi. Alguém perguntou aqui se a chave está acontecendo. é uma coisa complicada e acontece muito, por que Deus? Alguém perguntou aqui se a chave da sensação é a não-reação. Existem algumas chaves para a sensação. Essa é uma das. É a gente sair da reação e ir para a ação. Pró, tira. A reação ela é imediata, ela é emocional, ela é irracional, ela vem pelo nosso instinto, que é o nosso cérebro reptiliano. Quando a gente reage, a gente nem pensa, a gente é acionado o nosso mecanismo de defesa ou de fuga, que está lá na época em que a gente ainda era animal, é o nosso primeiro cérebro. Cérebro animal. É o reptiliano. Então a gente vai para a reação. Como nós temos muitas, mas muitas mesmo, muitos mesmo padrões de comportamento e de repetição, como nós temos muitas crenças que estão no nosso inconsciente e no inconsciente coletivo, a gente reage. A gente não age. Olha a diferença. Quando a gente tem o nosso observador ligado, quando a gente está na atenção e a gente tem a intenção, a gente age. Por quê? Porque a gente aos poucos vai desligando o nosso cérebro reativo para a gente ser a consciência que somos. A gente começa a agir como ser que somos. É como o Mateus deu aí o exemplo. As coisas chegam e a gente olha assim e assim, ok. O que que eu faço com isso? Mas a gente não manda mais ninguém para aquele lugar. A gente não manda mais ninguém de nada. A culpa não é do pai, não é da mãe, não é do irmão, não é do filho. Mas ninguém a gente criou aquela situação para a gente despertar para aquele fato, para aquele nosso comportamento reativo. Aí a gente começa a desmontar esse gatilho. Porque ninguém ofende a gente. A gente é que se sente ofendido. Ninguém agride a gente. A gente é que se sente agredido. Ninguém magoa a gente. A gente é que se sente magoado. Ninguém te rejeita. Ninguém te rejeita. Você é que se sente rejeitado. A pessoa só faz uma escolha e você se sente rejeitado. Em algum momento, você passou por uma situação e aí toda vez que alguma coisa acontece que lembra aquilo, aciona o seu gatilho. Aí você se sente dessa forma e você reage. Quando a gente reage, a gente levanta todas as barreiras, a gente levanta todas as defesas. E quando a gente levanta todas as defesas, não tem mais como a gente interagir. Porque o outro também vai estar na reação e vai reagir à sua defesa. causar mais explosão. Isso. A única forma da gente mudar tudo isso é ir para a ação e baixar todas as barreiras. Ninguém quer xingar, o problema é dele. É ele que está com a boca suja, porque cada um só bota para fora aquilo que tem no coração. Quem é feliz não faz nada para ver o outro infeliz. Porque ele está feliz. O coração dele está vibrando de alegria. Repare-se, quando você está feliz, você quer ver alguém se dar mal. Se você quer ver alguém se dar mal, é porque você não está feliz. Você está infeliz. É dor. E assim é com todo mundo, não é verdade? Então, assim, vamos ligar o nosso observador e está na atenção plena o tempo inteiro para a gente poder sair desses gatilhos reativos e podermos então ser quem somos. Alguém também falou aí, eu não lembro se foi a Pátia ou se foi a Tati, que a filhinha dela disse assim que tem tantas regras, será que a gente não vai ter pais? Essas crianças que estão chegando, elas trazem esta demanda, reparem o que eles estão pedindo, eles estão pedindo pais, eles estão pedindo para que os pais não briguem, para que os avós não briguem, para que as pessoas não briguem, para que os coleguinhas não briguem. Essa é uma demanda de novo ser, eles estão vibrando em outra frequência, eles são os nossos mestres, os nossos professores. você vê que tem crianças que não comem bichinhos, não comem bichinhos, então assim, para eles, isso é um sacrilégio, como assim comer os animaizinhos? Essas crianças têm um nível de consciência, a gente, eu pelo menos, estou tão condicionada a comer carne, que para mim é um processo de desidentificação com esse tipo de alimento. Matheus, eu sei que já deixou de comer bichinho, eu ainda como bichinho. Mas assim, eu me consolo porque eu digo aqui. Bom, o mais importante não é o que está entrando, é o que está salindo. Então, se eu estou falando o que vem do coração, é mais importante do que o fato de eu estar comendo bichinho. Um dia eu deixo de comer bichinho, mas vou continuar falando sobre a luz, sobre o amor, sobre a paz nos corações, porque este é o meu propósito aqui, junto com o comando estelar, do comandante Aster Cheran e todos os outros seres de luz. Matheus, nós já temos mais de uma hora de live. Hora e vinte já, hein? E daqui a pouco eu tenho sessão energética, 21 horas. Matheus também tem compromissos, 21 horas, horas. Então, nós agradecemos infinitamente a vocês. Ah, sim, vou repetir para quem não estava aqui. Perfeito. No dia vinte e nove, às dezoito horas, nós temos doação de energia, de amor e luz no canal do YouTube do Ser das Estrelas. Nós já somos mais de oitenta e cinco trabalhadores da luz que farão doação de amor. então, estão todos convidados a participar. No dia vinte e oito, eu tenho uma vivência com a Jomara Salvador, que é a Ilumine-se, Brilhe a Sua Luz, onde nós vamos ter uma série de processos maravilhosos, inclusive vótex energético, com códigos de luz canalizados para essa vivência. Nós vamos ter sete dias de código de luz de vótex energético, que vai começar no dia vinte e oito, e vai perpassar o ano novo. Então, nós vamos entrar o ano novo com esse vótex aceso para todos aqueles que quiserem participar. Vai ter espiral de Miette ZDF, vai ter canalização, vai ter a meditação da abundância de Saint-Germain. Então, se quem quiser participar, a contribuição é setenta reais, entre em contato comigo ou com a Jomara, tá bom? Então, um beijo no coração, amamos vocês. Matheus, meu amor, gratidão por você estar aqui com a gente. Você é sempre um querido, está sempre convidado para vir quando você quiser, aqui ou no nosso YouTube. Quem não se inscreveu ainda no nosso YouTube, vai lá se inscrever, tem muita coisa boa, muita coisa legal. Inclusive, tem um mantra da ascensão que Samanda trouxe através da canalização com Marisa e Dalino. Tem tanta versão de uma hora para a gente fazer quanto a versão de onze horas que foi o que ele recomendou. Então, vamos lá. Fazer meditação porque vocês já são ascensos, precisam se reconhecer como isso, como seres ascensionados que são, ancorar essa energia em vocês, tá bom? Beijo no coração, amamos vocês, gratidão. Matheus, você não tem alguma coisa aí para falar para o povo? Qual é a sua movimentação essa semana? Muito bem, nós temos uma sessão especial de fim de ano individual, que eu vou estar atendendo com cura multidimensional arcturiana e meditação arcturiana e comandos quânticos atlantes para fazer uma limpeza em todos os níveis para o final do ano e já também uma cocriação para 2023. Abrindo 2023, nós vamos ter ativação do dinheiro universal e também a ativação da presença universal através da EMF. E está acontecendo também no portal de Arturos, todos os dias, às 22 horas, a oração da prosperidade para os trabalhadores da luz, que é um movimento muito lindo, onde a gente está já vibrando essa prosperidade para que no ano de 2023, cada vez mais trabalhadores da luz, sementes estelares, possam trabalhar na sua missão de alma, no seu caminho de alma e com prosperidade, com leveza, porque eu sinto que essa tem sido uma das maiores dificuldades das pessoas entrarem no seu caminho de missão de alma e prosperar nisso para não precisar voltar para um outro trabalho tridimensional. Então, eu estou orando por isso, para que os trabalhadores da luz possam cada vez mais ir para as suas missões de alma e ajudar a gente a ancorar essa energia da nova Terra com esses trabalhos. Então, a gente está fazendo também lá com o mestre de Ualkul, todos os dias, às 22 horas. Maravilha. Gratidão pela oportunidade. Gratidão. Amamos vocês. Vocês moram no nosso coração. Tenham um excelente Natal. Quem estiver comigo, daqui a pouco na sessão energética, a gente se vê lá. Quem não, passem um Natal maravilhoso. Nós teremos ainda a sessão energética na próxima semana e no dia 1º também. Então, beijo no coração. tchau, pessoal. Beijo. Tchau.